Bom dia! Bom dia! Bom dia! Pela tua proteção e a tua graça durante esses 60 anos da existência desta tua igreja Pai que hoje o culto seja um motivo de alegria para o teu coração E que seja de edificação para as nossas vidas e alegria do teu povo Isso te pedimos em nome de Jesus! Amém! 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 O meu pecado nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Deus Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus O nome que está acima de todos nós Pra Ele, por Ele E fale que foram criadas em todas as coisas Ao nosso Senhor Jesus Seja dado toda a honra e toda a glória Por toda a eternidade A morte venceste O vento comeste A tumba vazia agora está O céu te adora Programa a Tua glória Pois ressuscitaste e vive estás És invencível Inigualável Hoje e pra sempre Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo o nome Estás Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Deus Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Tu és invencível Tu és invencível Inigualável 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 Mas fugir pra sempre Reinarás Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo o nome Estás Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Deus Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Que o Senhor da paz Ele mesmo Derrame a paz que excede Todo o entendimento Sobre as nossas vidas Cante Vem derrama a paz Vem derrama a paz Vem derrama as bênçãos Sobre este povo Que se chama povo Teu Dá-nos Teu amor Dá-nos Tua força Pra que tentações Não venham Pra nos desviar E a glória seja dada a Ti Pelo que tens feito Pelo que tens sido Pelo que farás Pelo que farás Pelo que farás Em noite a glória E a glória E a glória seja dada a Ti Pelo que tens peito Pelo que tens sido, pelo que farás em nós Antes de nós falarmos sobre os 60 anos da igreja Nós temos alguns avisos importantes Primeiro, nessa próxima sexta-feira Às 20 horas, o nosso culto de casais E o assunto é, não deixe a chama apagar Não sei se você já viu aqueles, tem uns programas de sobrevivência E o grande segredo de sobrevivência Principalmente quando o pessoal vai ali para aqueles ermos Nas regiões frias, do Canadá, do Alasca Não tiver fogo, o pessoal morre O pessoal geralmente não consegue ficar os 7 dias Ou 20 dias, 21 dias Não conseguem se não tiver fogo E eles levam, tem uns que só levam aquelas varetinhas Tem uns mais espertos que levam aquela Aquele, é um mineral, né Acho que é magnésio Que conseguem fazer umas faisquinhas Mas uma vez que criado o fogo Você não pode deixar apagar Porque, senão, você Às vezes é 2, 3 dias para conseguirem começar o fogo E, tipo, uma vez Eu fui fazer um peixe assado Um peixe assado no início do nosso casamento Cara, eu comprei um carvão Que eu acho que eles fizeram esse carvão embaixo d'água O carvão não pegava Eu botei querosene, não pegava Botei gasolina, não pegava Não pegava, ele fazia E apagava Era melhor Aquele carvão Aquele carvão foi desenvolvido pelo nosso Nosso departamento de anti-incêndio Porque aquilo apagava tudo Tocava ali Jogava aquilo, apagava qualquer fogo Que coisa Aí no final Depois de 45 minutos Eu desisti E nós fritamos Fritamos o peixe Na frigideira Meu peixe assado saiu frito Né? E assim, às vezes, o casamento Às vezes, apaga aquela chama Porque a gente deixa de trabalhar Deixa de abanar o fogo E nós vamos falar sobre isso aí Como um reacender Essa semana Eu vi alguns casos Aconselhei alguns casos Onde o fogo está assim Só aquela faz Só está Na ponta do carvão Só a ponta do carvão E o pessoal já E o fogo está para apagar Então nós vamos falar Nós vamos falar como é que a gente Abana esse fogo Tenho certeza que deve ter Pelo menos uma faisquinha Se tiver uma faisquinha Vem aqui Nós vamos botar palha nisso aí Pelo menos uma palha, né? Jogar uma gasolina aí Quer o zene E ver se a gente dá uma Uma Reacendida Nesse fogo Aquecer esse casamento E isso vai ser agora Então nessa sexta-feira Às 20 horas Não perca e não esqueça de convidar O convite é virtual Você passa aí para os seus amigos Que gostam de vir Para essas nossas reuniões de casais Também A partir de domingo Nós estaremos fazendo Nossa primeira A nossa segunda campanha Segunda desse ano, né? De doações Que vai ser dois fins de semana E a semana entre Para roupas, calçados, brinquedos Doações de coisas boas Que você Que você Já não está mais usando Não precisa mais E você Vai ser Essas coisas vão ser de proveito Para outras pessoas Então Traga Vai ter as caixas de doação na frente Aqui atrás E sempre vai ter uma pessoa ali A responsável E se você tiver Uma doação maior Em ter uma geladeira Um fogão Fale com aquela pessoa Fale com a pessoa Ali naquela caixa E eles vão ver Como é que Como é que Recebem Essas doações Maiores Porque na caixa Não vai dar para botar A caixa não é tão grande Assim Também Para Esse mês O nosso envelope E graças a Deus Deus tem Tem abençoado Nossa igreja Nós vamos continuar Continuar Aí Com as nossas ofertas Então Envelope De outubro Esse aqui Rosa O Também Nós queremos agradecer A Aos voluntários Que fizeram a limpeza No mês De setembro Aqui a foto deles Tirada A foto oficial Né Dos que Os voluntários De setembro E Deixaram limpinho Olha como está limpinho Está bem bonito E ontem foi uma trabalheira Porque Teve aquela chuva Choveu na sua casa De sexta para sábado E choveu amanhã Toda E nessa época A castanheira Está Soltando as folhas Uau Acho que tinha uma tonelada De folha aí Aí o pessoal Deixou tudo limpinho Essas Essas folhas Estavam até do outro lado Ali Com os ventos Que deram E Trabalharam Muito ontem Para deixar Deixar limpinho E queremos agradecer A essa Essa equipe de voluntários Que trabalharam junto Com nossa equipe Normal Né Nossa equipe Do Ministério de Limpeza E nós queremos dizer Muito obrigado Pelo seu carinho E queremos agora Chamar novos voluntários Novos voluntários Para o mês de Outubro Tá Se você gostaria de ajudar Com a limpeza Com a limpeza Do mês de outubro Vem aqui Pega uma fichinha Preencha E coloca Seu telefone Depois deixa aí Na sua Na sua No seu banco Ou então entrega Para um desses aqui E você vai trabalhar Agora esse mês de outubro Que já começa sábado Sábado você vem Você vem A oito horas da manhã Toma um cafezinho rápido E depois Você vai Você vai ajudar Na limpeza É umas duas horas De serviço Durante Todos os sábados Do mês de outubro E desde já Agradecemos Tá Esse seu Esse seu serviço Esse seu cuidado Com Com esse lugar Que Jesus nos deu Então já preencha Agradecemos Cada um Que trabalhou E que vamos trabalhar Agora nesse mês de outubro Como 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 é limpinho Aqui o nosso Nosso local Graças a Deus E obrigado a você Também Nós queremos Nós queremos Agradecer a Deus Pelos 13 Que se batizaram Nessa Semana passada Nós temos O Mário Jorge O Francisco Roama Alcimara Ana Raquel Abramo Kevin Marjorie Jamile Camila Jander Clay Mônica E Carolina Que professaram A sua fé Pública Em Jesus Através das águas Do batismo Que Deus abençoe Você que se batizou E queremos Agradecer a Deus Pela sua vida E por essa sua decisão Em nome de Jesus Toda semana Nós estamos tendo Nessa média De 10 a 15 Pessoas se batizam Graças a Deus Mesmo com a pandemia Nós continuamos Vendo esse crescimento Graças a Deus E agora Nós vamos Nós vamos conversar Um pouquinho Sobre O aniversário Da igreja E a igreja Completou Dia 25 60 anos De existência 60 anos Da graça De Deus Do suporte De Deus Os primeiros Os primeiros dias Da igreja Os primeiros anos Da igreja Foram anos difíceis Num bairro Que não queria O evangelho Muita Muita Inimizade Da par do povo Muita perseguição Muita perseguição Da igreja oficial Naquela época E ainda não era Não era legal Você ser evangélico Nem crente Não era legal Não E graças a Deus Pela persistência Daqueles irmãos Você vai conhecer Um pouquinho Sobre eles E um pouquinho Sobre a história Desses 60 anos Que nos trouxe Até o dia de hoje Com vocês então Um filmezinho Preparado pelo Nova News Está destacando A nossa história Esses 60 anos Olá Sejam bem-vindos A Nova Igreja Batista Hoje Comemoramos Seis décadas De grandes conquistas Para o Reino de Deus Através dessa igreja Nos anos 60 Manaus Vivencia um renascimento Na sua história É nesse período Que nasce Aquela que seria hoje Uma das maiores Igrejas Batista Do Norte do Brasil A Nova Igreja Batista Chega aos seus 60 anos Com uma metodologia Inovadora Na forma de ensinar E de propagar O Evangelho Esse método Só tem crescido Ao longo dos anos Através de várias igrejas Filhas espalhadas Pelo Brasil E pelo mundo E como tudo isso Começou É o que você vai saber Agora Em nossa edição especial Nib 60 anos Em 25 de setembro De 1960 O pastor John Hatcher Por intermédio Da Igreja Tabernáculo Batista Funda a Igreja Batista Da Chapada Uma benção muito grande A gente poder ver A igreja crescer Da sua infância Ali com aqueles 25 membros Que organizaram Uma igreja muito pobre Com um prédio bem simples Mas um povo que amava a Deus E eram dedicados Mas o amor E o compromisso De levar a palavra de Deus Foi o suficiente Para que ali Começasse Uma nova história Aproximadamente Três famílias Que era A minha família A família Do missionário Hett João Hett O pai do Davi E tinha A família Do irmão Avelino E a luta Era muito grande Você Para fazer Um dia especial De evangelismo Você tinha que fazer Convite Surpresa Os carros Não queriam vir Para cá Por quê? Porque era tão longe E não tinha estrada Você não via No caminhado Do boiado A família Hett Pioneira Do semear O evangelho No distante Bairro da Chapada Inicia as atividades Ministeriais Com um pequeno Grupo de membros Entre eles Está o atual Presidente da igreja Pastor Davi Testemunha ocular Do início Da história Da nossa igreja Muitos pastores Fizeram parte Dessa história Como o pastor Júlio Dantas Em 1963 E pastor Miguel Ibernon Em 1976 Que iniciou A fase De construção Do novo templo Inaugurado Em agosto De 1977 Com estilo Colonial A igreja Foi conhecida Como a princesinha Da Djalma Batista Em agosto De 1984 O pastor Vanderlei de Melo Assumiu A presidência Da igreja Da igreja No ano de 1983 Logo fui convidado Para ser pastor Auxiliado Pastor Miguel Ibernon Saudou do pastor E no dia 29 De outubro Se não me falha a memória Do ano de 1983 Eu fui consagrado Ao Ministério Pastoral Sob sua direção A igreja Batista Da Chapada Entra na década De 90 Sempre ativa E o número De membros Crescendo Por todo Esse período A nova sede Torna-se pequena E por isso Em setembro De 1993 Começa a obra De ampliação Da igreja O projeto É um prédio De três andares Com salas E um auditório Para mil pessoas Depois de dois anos Em setembro De 1995 A nova instalação É inaugurada Com uma belíssima Programação Fato histórico Que está marcado Na memória De muitos membros Entre os convidados Esteve o fundador Da igreja Batista Da Chapada Pastor John Hedgen Que foi o pregador Oficial da noite Neste mesmo ano A igreja Batista Da Chapada Tomou a decisão De expandir Abriu novas sedes Nos bairros Cidade de Deus Jorge Teixeira E também No estado de Roraima Em 1997 Eu convidei o pastor Davi Para ser o nosso Professor e diretor Do seminário No ano de 1998 O pastor Davi Assume a presidência Da igreja E passa a diversificar As programações A primeira Foi o Festival De Sorvetes O Sorvetival Que tornou a noite Evangelística Atrativa E refrescante Deus me levou Para uma igreja Totalmente Igreja Batista Por sinal Mas totalmente diferente Onde o pessoal Se amava O pessoal era Dedicado uns aos outros Era uma igreja Muito alegre E eu comecei a ver Que uma igreja Que outrora Eu teria achado Até cheio De heresias De falsidades Na verdade Era uma igreja Mais próxima Muitas foram As atividades Evangelísticas As artes Passaram a ser Um diferencial Nas programações Que também colaborou Para um aumento Em grande escala De novos membros Devido a esses fatos Houve novamente A necessidade De um espaço maior Deus então mostrou Um novo lugar E um projeto Desafiador Esforçamos Porque um dia A reunião Não vai ser só 1.500 1.600 2.000 3.000 Pessoas Vão ser milhares Sobre milhares Louvando Exaltando Aquele Que morreu Que se tornou Homem Para poder ser Nosso salvador Deus quiser O nosso próximo culto Aqui vai ser Já no auditório Com fé E muito trabalho O projeto Se tornou Realidade Um complexo Com a capacidade Para 3.000 Pessoas Teve sua inauguração No dia 4 de julho De 2009 Uma igreja É como Um caminhão Subindo uma ladeira Íngreme Sem freio Enquanto ele estiver Em marcha Ele sobe Na hora Que desligar A marcha O motor parar Ele se acaba Lá embaixo Num grande desastre Então assim é a igreja Tem que continuar Com esses preceitos Que nos fizeram Uma igreja Que ama Uns aos outros Que estuda a palavra E foca em Jesus Parabéns Querida igreja Você tem Gratulações De 60 anos E Nós estamos Muito alegres Que a igreja Foi começada E Que Deus Abençoe Por muitos anos Muitos anos 60 vezes 6 Hoje são mais de 12 mil membros Vários ministérios Pastores Líderes Todos unidos Em um só propósito A proclamação Do Evangelho De Cristo Esse legado De amor Completa 60 anos E homenageamos Você Que faz parte Da construção Dessa história Nova igreja Batista Firme na palavra E no amor Só para você Ter ideia De como Uma igreja É Como qualquer família Ela vai Mudando as pessoas Porque as pessoas Vão Vão nascendo Vão morrendo Né E Eu não sei Se nós temos Nós temos um membro fundador Aqui Não sei se o O Zé está presente Hoje O Zé Talvez o Josias Se estiver Fique em pé Balance o braço Ah Eu acho que ele vem Só para o Culto da noite Ah Mas temos pelo menos Dois membros fundadores Que ainda Ainda Estão aqui Todos os domingos E Os outros A grande maioria Já estão no céu Vi até Uma foto ali Da minha irmã Dando escola Dominical Foi a minha segunda professora De escola Dominical Sempre com essa Esse estudo da palavra De uma forma inovadora Naquele tempo Era flanelógrafo Né E Nós Só podemos agradecer a Deus Por esses anos Da graça dele Da bênção dele Sobre Essa igreja E Aí eu queria Eu queria só fazer um teste Aqui Quem já está aqui Pelo menos Quarenta anos Fique de pé Para a gente olhar Se você já está aqui Há quarenta anos Tem alguém Olha só A igreja A igreja passou Muitos anos Pequenininha Né A igreja Passou Uns vinte anos Com uns vinte membros Agora vamos Trinta anos Tem pessoas aí Que já estão há trinta anos Na igreja Fique de pé Por favor Trinta anos Aqui O Kelson Olha aí Olha só Hoje trabalha lá Na nova igreja Batista Tabernáculo Convidamos Para ele estar aqui Conosco hoje Que ele também Oficialmente ainda é par daqui Reunir com nossos pastores Como também o pastor Denis Tem mais um Ali Mais duas aqui Olha só Ah Tá aí E não dá para ver Nem quem é daqui Aqui Tem mais uma Tudo isso Olha só Uau Uau Trinta anos Olha só E agora Você está aqui Há vinte anos É a época que eu estou aqui Há vinte e dois anos Eu estou aqui na igreja Como pastor Né Olha só Olha Olha só Olha aqui E agora Quinze anos Você já está na igreja Há quinze anos Você ainda pegou lá No outro prédio Ah E fez a transição Para cá Olha só Maravilha E agora Dez anos Você já está aqui Você já veio para cá Nesse prédio aqui Você está aqui Desde esse prédio aqui E faz dez Faz dez anos Que estamos aqui Maravilha Cinco anos Você está aqui há cinco anos Olha Ó Agora começa a aumentar o número Né Vê como aumentou muito Quando passamos para cá Você está aqui Pelo menos Dois anos Dois anos agora Dois anos Você está aqui dois anos É E agora Aqueles que entraram Nesses últimos doze meses Nesses últimos doze meses Fique de pé Você que entrou Nesses últimos doze meses E a história continua Hoje nós vamos Ia ser uma festa Muito Muito grande Mas Deus Preferiu que fosse Pequena Hoje Ia encerrar Nossa conferência De pastores De toda parte Do Brasil E também Nossos missionários Na África E no Peru E pessoas Das igrejas deles Mas Deus Preferiu ser Bem simplesinho Como nós somos Né As pessoas sempre se admiram Como nós somos Uma igreja Muito simples Pessoas simples E pelo tamanho que somos Nós somos muito simples Porque Nada temos Que não recebemos de Deus Não existe motivo De alguém ser arrogante Ou orgulhoso Por causa daquilo Que foi dado por eles Sorte Pura sorte O que a Bíblia chama De graça Graça E hoje nós vamos Cantar um parabéns Esse ano diferente Vai ser um bolo de verdade Mais ou menos de verdade Ah E Eu vou chamar O pastor Eli Para ajudar Vamos acender aqui Nós vamos cantar Parabéns a Jesus Cristo E a essa igreja E aqueles que nos antecederam Aqueles que estão conosco hoje Aqueles que virão No futuro Parabéns 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 Muita felicidade Muitos anos de vida Viva Jesus! E viva a nova Igreja Batista! Pode sentar E o nome oficial da igreja ainda é A Igreja Batista da Chapada Pelo bairro onde foi fundado Mas como nós não estamos mais naquele bairro Ficou Nova Igreja Batista da Chapada Quando se passou para cá E agora caiu Chapada, ficou Nova Igreja Batista E nós vamos continuar, se Deus quiser Nós vamos estar falando hoje sobre o nosso DNA Que nos trouxe até aqui E que nos vai levar desse jeito É o que Deus quer É o que Deus quer Muitas igrejas mudam com o tempo E deixam de ser igrejas Como diz o livro de Apocalipse Mas nós queremos continuar desse jeito Até a vinda do Senhor E agora vamos continuar louvando a Deus Raíssa Eu quero te convidar para ficar em pé Para que a gente possa continuar festejando Nos alegrando Entre irmãos, entre família O som da festa vai se ouvir Sua verdade reinará Se ouvirá o novo som de Aleluia O som da festa vai se ouvir Sua verdade reinará Se ouvirá o novo som de Aleluia 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 Eu sempre eu te louvarei Eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em terra Você levando a minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra Sobre toda a terra Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei O som da festa vai se ouvir Sua verdade reinará Sua verdade reinará Se ouvirá o novo som de Aleluia 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 Eu te louvarei E te louvarei O som da festa vai se ouvir Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Te louvar, te louvar, te louvar Eu entro na Tua presença, ao receber o Seu amor Quanto mais o tempo passa, eu espero ter Ó Deus, que Pai, ele já canta, ao Senhor Mariação Pois o Santo se arrega a salvação, a salvação O som da festa vai se ouvir, Sua verdade reinará Se ouvirá o novo som de Aleluia O som da festa vai se ouvir, Sua verdade reinará Se ouvirá o novo som de Aleluia O som da festa vai se ouvir, Sua verdade reinará Se ouvirá o novo som de Aleluia O som da festa vai se ouvir, Sua verdade reinará Se ouvirá o novo som de Aleluia Aleluia Você pode sentar E durante esses últimos 60 anos Milhares de pessoas decidiram ser luz na vida de alguém Ser luz para iluminar o caminho E estamos aqui 60 anos depois E a mensagem do que o coral quer deixar no seu coração nessa manhã É que você sempre Você jamais desista De ser luz na vida de alguém E trazê-la, mostrá-la O Senhor Jesus Como salvador de sua vida É isso que o coral quer depositar no seu coração nessa manhã Não quero te dar o coração dividido Tu mereces tudo de mim O amor tanto agora já está decidido Minha alma como coração são teus Eu te condeno e te adoro Quanto mais eu te conheço Mas eu quero mais Mas eu quero mais Mas eu quero mais de ti Tua glória brilha lá no céu Ele brilha toda a terra Esses raios eu vou me lavar Me tornando um luseiro pra esse mundo Teu amor eu vou espalhar Tá não, né Como eu sou feliz por ter te conhecido Os seus olhos não desgrudam de mim Me aponta a direção quando eu estou perdido No caminho do melhor destino final Eu te convento, te adoro, quanto mais eu te conheço Mais eu quero mais, mais eu quero mais de ti Tua glória brilha lá no céu, ilumina toda a terra Nesses raios eu vou me lavar Me tornando luseiro nesse mundo Teu amor eu vou espalhar Eu te convento, te adoro, quanto mais eu te conheço Mais eu quero mais, mais eu quero mais de ti Tua glória brilha lá no céu, ilumina toda a terra Nesses raios eu vou me lavar Me tornando luseiro nesse mundo Teu amor eu vou espalhar Eu te convento, te adoro, quanto mais eu te conheço Mas eu quero mais, mais eu quero mais Meu amor eu vou espalhar Teu amor eu vou espalhar Obrigado Que música linda Agradecemos Nesses anos O Jean e a Cirlanda já estão quantos anos? 19 Vocês vieram logo depois Estou com 22 anos de pastor Aqui Vocês vieram logo depois Também o pastor Sérgio E a O Natan não, o Natan já nasceu aqui dentro Mas a Marta Vocês estão o que? 20 anos 20 anos Teve um grande boom naqueles De 20 anos para cá Graças a Deus pela vida de cada um De vocês E hoje nós queremos falar sobre DNA 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 É algo que Se você já viu desenhos de DNA Parece uma escada daquela de você subir no muro Só que Assim com Ele é retorcido Né? Quantos já viram foto de DNA? Tem aquele Você vê sempre nas fotos Ele parece assim Uma escada Retorcida Ali aquele DNA Determina Aquele DNA está em todas as suas células É um negócio incrível É uma É construído de proteína E existem 20 proteínas básicas E aquela coisa tão frágil Aquela proteína tão frágil Ela está dentro de cada uma das suas células E dentro desse DNA Tem pelo menos Três Bilhões Bilhões Metade da população do mundo De elementos Que determinam A Como você é Quem você é E que Ditam Ditam Falam para as células O que elas precisam Fazer Para 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 Continuar A existência É algo Vindo De Deus Inclusive Existem muitos argumentos Existem alguns cientistas Estão estudando Acham que em cada um Cada um Desses Dessas Dessas partículas Existe Principalmente falando das proteínas Existe O carimbo Do nome Javé Jová E Mas isso aí É um outro estudo De números Que não interessa Hoje Mas esse Esse DNA Veja só Toda vez que As suas células Estão sempre se multiplicando Umas estão morrendo E outras Estão Se multiplicando Muitas das minhas morreram Outras Estão se multiplicando Não é assim? É E assim As coisas Vão mudando E Você já notou Que na sua casa Mesmo Sem ter muito carro Perto Tem poeira A maior parte Dessa poeira Vem Da Pele A sua pele Renova Totalmente A cada sete anos Vão morrendo Vão morrendo As células velhas Vão nascendo E toda vez Que nasce uma nova célula É o DNA Ali dentro Através do genoma Que faz uma fotocópia Aliás Faz duas fotocópias Porque divide em duas células Faz duas fotocópias Do seu DNA Para aquela outra célula Poder ser idêntico Àquela célula anterior E assim A sua pele Continua do mesmo jeito Quando dá um defeito Na fotocópia É que começa O que nós chamamos De câncer Outros tipos de manchas E coisas que aparecem E diferenças E Essa fotocópia Que cada célula faz Quando se reproduz Tem dois momentos Que ela pode Dar essa Guinada Dois momentos Que é tipo Uma copiadora Que nós temos agora Que nós já vamos trocar Porque quando você Coloca o papel Para fazer a imagem Alguma coisa Está pegando E ela sai torta E a impressão sai E tem umas letrinhas Que saem mesmo Meio 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 Distorcidos E E depois Se você tirar a cópia Daquele distorcido Vai ser mais distorcido Ainda E assim As nossas células O nosso DNA Porém É o que Que faz Você ser você E as suas células Continuam a crescer Novas células Na verdade Você não tem quase Nada Daquilo que você Nasceu Você Você se renova Todo o tempo As suas células Estão todo o tempo Seu fígado Está se renovando Tudo está mudando Algumas poucas células Continuam as mesmas Desde o início Do nascimento Até a morte Mas a maioria Se renova Se renova E E é importante Que essas células Se renovem Do mesmo jeito E é justamente Câncer É quando essas Essas células Não se renovam Do mesmo jeito Elas Em um daqueles Dois momentos Possíveis Da fotocópia Ela tem Uma mudançazinha E aí Em vez de ser Aquela Aquela pele Que nasce Normal Lisinha Da mesma cor Nasce uma pele Um pontinho De uma outra cor Diferente Que começa a sobressaltar Começa a crescer Diferente E ali É A base De muitas Das nossas Enfermidades Na igreja Também Existe um DNA E hoje nós queremos Falar sobre esse DNA Mas só Para sua curiosidade 99% Do nosso DNA Aqui É tudo igual Nós só temos Um por cento De diferença Por isso Que racismo É ridículo Racismo Se baseia em Um ponto Um ponto Percentual Zero 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 Ponto Um Né Um por cento Não É zero É ponto Zero Um Tá Um por cento Só de diferença E daí Vem as brigas Entre as nações E vem Os preconceitos E vem Tantas coisas Feias Porque se foca E eu já Há muito tempo Eu sou proponente Que se os governos Quisessem Ajudar Acabar Com o racismo Primeira coisa Nos seus Quando você preenche Um formulário Não tinha Sua raça Raça Humana Por que Botar Negro Branco Por que Botar Oriental Sem necessidade É umas formas Que os homens Criaram Para dividir E De qualquer forma Porque noventa e nove por cento Você vai lá pro Japão Você vai lá Pra África Onde tem Na África Tem Brancos Também Mas Onde tem Aquele negro Bem puro Noventa e nove por cento Do seu DNA É idêntico Nós somos da raça humana E esse um por cento É o que Faz você ter olhos Diferentes Altura Diferente Um nariz Diferente E essas combinações E toda vez que existe Uma nova criança Que nasce Entra a influência Do DNA Da mãe Do pai E forma Um novo DNA Que é justamente Você E esse DNA Então você propaga Pra ser você Senão de vez em quando Você ia assim Não tem Não tem aquelas No computador Você consegue fazer Aquelas transformações E o rosto Vai ficando largo E o nariz vai crescendo E as orelhas grandes Assim seria a nossa vida Se não tivesse Essa Esse DNA Que diz Não copia desse mesmo jeito Copia desse mesmo jeito Tem que ser do mesmo jeito E no DNA Que nós queremos falar Hoje A igreja também Ela tem 90% Do DNA Da igreja Tem que ser Mantido Ou ela deixa De ser Igreja Nos primeiros Três capítulos De Apocalipse Deus fala A sete igrejas Que representam Sete Tipos de igreja Diferentes Tipo variedades Mas que todas Têm 99% Do DNA Idêntico Mas sim Em diferentes lugares Por isso As dificuldades Eram diferentes As circunstâncias Eram diferentes Os desafios Eram diferentes Mas em todos eles Ele deixa um recado Bem Bem claro Você tem que manter Aqueles 99% Do DNA Idêntico Que é a doutrina A doutrina bíblica A doutrina dada De Deus Para a igreja Ou você Deixa de ser Você deixa de ser Igreja Você morre Como igreja Você deixa Você vira Outra coisa Você não é Mais igreja E essa é a base Que toda igreja Precisa ter Para ser uma igreja Verdadeira E se ela deixar Essa base Ela deixa de ser Igreja Que são Crer No Senhor Jesus Cristo O Senhor Crer que Ele é o Filho De Deus Que Ele é Deus É uma das três Pessoas da trindade Ele veio e morreu Na cruz Pelo nosso pecado Restou o terceiro dia E aguarda o dia Da sua volta Isso aí Isso aí é essencial Se a igreja não acreditar Isso aí Não é igreja Crer Que existe um só Deus Em três pessoas Crer Que a Bíblia É a palavra de Deus Confiável Sem erro Isso é basicão Crer Que o Espírito Santo Vem e habita No coração Daqueles que aceitam Jesus Isso é essencial A hora que ela vem Algumas pessoas Se confundem um pouco Mas tem que crer Que o Espírito Santo Está em sua vida Isso é uma doutrina básica É um dos 99% Faz parte dos 90% O batismo Como um símbolo Um símbolo Da nossa Público Da nossa decisão De seguir Jesus É uma dessas doutrinas Também importantes E Deus então Nos dá Um corpo de doutrinas Que não são muitos Que compõem 99% Do DNA Da igreja Verdadeira Da igreja cristã Tem um porcento Que é diferente Dependendo Da Onde aquela igreja Se localiza No mundo A cultura Do povo Daquela igreja Das condições Econômicas Do país Onde aquela igreja Existe Das personalidades Que vieram Que se agregaram Uns aos outros Tem muitos Tem muitos Muitos detalhes Mas que não mudam Todas as igrejas Que compõem Os 90 Que tem os 99% Do DNA São verdadeiras E por isso Não existe lugar Para nós criticarmos Outras igrejas De Deus Aliás Nem criticar as outras igrejas Mas principalmente As igrejas de Deus Se uma É mais animada Ou menos animada Se um É mais tradicional Menos tradicional E a gente às vezes Ouve Erradamente Isso entre Pastores de igrejas Criticando Eu me lembro uma vez Um pastor Um pastor de Roraima Escreveu Um e-mail Para um amigo Aqui da igreja A igreja dele É muito diferente Da nossa Eu de vez Uma vez por ano Eu assisto um culto Na igreja dele É bem diferente Da nossa Se vocês fossem Vocês só iam achar bonito Lá o prédio Mas vocês não iam gostar Do culto Não iam Desculpe pastor O pessoal não ia gostar Do seu culto É um culto muito diferente Eu gosto Porque eu fui criado Num culto Tipo aquele ali Mas eu gosto Mais desse Mas não significa Que o nosso É melhor do que o deles E o que o deles É melhor do que o nosso É aquele 1% É 1% Que nos faz diferente Justamente Deus Deus criou Muitos tipos de igrejas Diferentes Nesse sentido Desse 1% A mesma doutrina Mas com essas Diferenças De personalidade Eu chamo A personalidade Da igreja Por quê? Porque uma igreja Vai chamar Mais atenção De um tipo De pessoa Outra pessoa Por exemplo Uma pessoa Chegou aqui Uma vez E assim Eu não gostei Desse tipo De programa Que vocês fizeram Aí Hoje Eu achei Assim muito Irreverente Graças a Deus Que você Você viu Que isso aqui Não é a igreja Para você Vai embora Tem tantas igrejas Como você gosta Então vai embora Vá para outra igreja Deus já mostrou Para você Pelo menos Uma coisa Você aprendeu Hoje Essa igreja Não é para você Ela não encaixa Com o seu Jeito de ser Com o seu Como você Gosta de louvar A Deus E assim Deus tem adequado A sua igreja Para alcançar Pessoas De todas as etnias De todas as culturas E de dentro das culturas A todos os níveis sociais Deus tem uma igreja Para você Sempre eu digo Quando as pessoas Vão para outro estado Pastor onde é que eu vou achar Outra nibe Na outra nibe Igual isso aqui Não vai ter Mas você vai poder Achar uma que É Parecido Você vai poder achar Alguma igreja Onde você pode Se adequar Onde você pode Servir a Deus O errado É não servir Numa igreja Isso sim Porque Deus diz Não se ausente Não se ausente E Hoje nós queremos falar Sobre Alguns elementos Do Do nosso DNA Que nos faz Quem nós somos Nós vamos falar De sete elementos Do nosso DNA Primeiro sendo Nossa prioridade Número um É amar a Deus De todo o coração Com toda a nossa alma E com toda a nossa força Deus coloca isso Deus coloca isso No livro de Deuteronômio Capítulo 6 Verso 5 Deuteronômio Capítulo 6 Verso 5 Deus fala isso Para Israel E diz assim Ouça ó Israel Ame o Senhor Ame o Senhor Teu Deus Seu Deus De todo o coração De com toda a tua alma E com todas as tuas forças Ame o Senhor Teu Deus Com todo o coração Com toda a tua alma E com todas as tuas forças Ou seja Deus quer que você O ame Com tudo o que você é Com suas emoções Que você ame ele Com seu raciocínio Com seu pensamento Que você o ame Com a força Do seu físico Que a sua vida Seja vivida Para o amor a Deus Amar a Deus Veja só Na Bíblia Nós temos o Velho Testamento Tem o Velho Testamento O Velho Testamento Foi preparado Para a nação de Israel Para os judeus Que seriam Os escritores Os detentores Dos oráculos Da Bíblia Do Velho Testamento Seriam a nação Da onde nasceria O Filho de Deus Jesus Cristo Seria uma nação Que Deus escolheria Para que o mundo Soubesse Que Jesus Cristo É Deus E que Ele é o Salvador Mas A partir da vinda de Jesus Deus abriu Abriu a coisa E por isso que nós Nós vivemos Na época da graça Da salvação de Jesus Não mais debaixo Daquela lei de Moisés Isso é muito claro Nas escrituras E Nós vivemos Nós vivemos No período da graça Deus ainda nos deixou Com o Velho Testamento Para ser exemplo Para nós Mas veja só O que nós temos que viver É o que está no Novo Testamento Esse é o DNA Da igreja E Tudo 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 que tem no Velho Testamento Que se repete No Novo Então é para nós Se não se repetir No Novo Então não é para nós Então por isso Que certas coisas Que eles faziam No Velho Testamento Nós não fazemos Porque A Bíblia diz O Novo Testamento Diz não Isso aí Isso aí Você não está mais debaixo Desse Desse jugo da lei Desse peso da lei Viva da graça A graça tem muito Mais liberdade Porém Tem muitas leis Também Tem muitas leis Que não tinham No Velho Testamento E Tem 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 leis Que tinha também No Velho Testamento Tem alguns que não tem Tem outros que tinham Mas tudo que é para nós No nosso DNA Como igreja Está escrito No Novo Testamento E você vai ver que esse Jesus repete Em Mateus Capítulo 22 Verso 37 Mateus 22 27 Jesus repete Essa mesma ordem Lá de Deuteronômio E ele diz assim E respondeu Jesus Ame o Senhor O teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E com todo o teu entendimento Esse é o primeiro E maior mandamento Então Número 1 Nossa primeira marca Nosso DNA Nós amamos a Deus Ou lutamos para amar Nós queremos amar a Deus De todo o nosso coração Isso aí deve ser A paixão da sua vida Amar a Deus Com todo o seu coração Com toda a sua alma Seu raciocínio Sua mente Suas decisões E com toda a sua força O resultado De Deus também Fazer parte Do seu raciocínio Das suas decisões Amar a Deus Por completo Não é amar a Deus Só no domingo E durante a semana Você esquece É amar a Deus Todo o tempo Todos os dias O dia Todo Número 2 O segundo elemento Do nosso DNA É santidade 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 significa Que você é uma pessoa Escolhida a parte Uma pessoa separada Uma pessoa especial Você é santo Filho de peixe é peixinho Filho de santo é Santinho Deus diz Sejam santos Como eu sou santo Primeiro Pedro Capítulo 1 Verso 16 Sejam santos Como eu sou santo Deus é santo Você é filho de Deus Você tem que ser santo também E se você não tiver vendo Essa santidade Crescente na sua vida Você tem um problema Por quê? Porque em Hebreus Capítulo 12 Verso 14 Diz que sem santidade Você não enxerga Deus Sem santidade Você não vê Deus E como é que você Vai conduzir sua vida Se você não vê Deus Por isso que é tão importante Que a gente lute Pela santidade E é muito fácil Às vezes A gente começar A permitir Que a santidade Esvazie Que ela se corrompa Em uma partezinha Da nossa vida Aí você vê Que aí vai outra parte Da nossa vida Aí vai outra parte Da nossa vida Por quê? Porque com a falta De santidade Nós perdemos Visão De Deus E o filho de Deus Tem que estar focado Em Deus E ele deixa De amar a Deus Ele deixa De fazer O primeiro elemento Do DNA Se ele não enxerga Deus Deus quer santidade Em tudo Santidade Significa Que você Luta Para ter uma vida Sem pecado Mas a gente não pode A gente não pode Viver sem pecar Pode até ser Mas que você deve Tentar Você deve Todo dia Você deve Tentar viver Uma vida perfeita Não para chegar No céu Mas porque você Vai para o céu Não para você Ser de Jesus Mas porque você É de Jesus E o Espírito Que está em você Clama Por uma vida perfeita Por isso que você Se sente tão mal Quando você peca Você já notou? Porque o Espírito Está dizendo Não, 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 não Eu te falei Não Seu desgraçado Filho de Deus Seu bandido Filho de Deus Eu falei Para você não fazer Você fez bandido Agora eu vou te acertar Eu vou te deixar triste Eu vou magoar Seu coração E você fica todo Né E se você não ouvir Aquele primeiro Clamor do Espírito Aí ele vem e bate Bate A Bíblia diz Se você não atender As correntes menores Ele vai engrossar As correntes Se você não atender Aquela 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 cachuleta Que ele dá Pá Aí ele vai te dar Um tapa No pé do ouvido Né Se você não ouvir Isso aí Ele te arranca É a cabeça É Inclusive ele chega Ao ponto de Pecado Para a morte Deus pode até Te levar Para o céu Para te corrigir Por isso que Em Hebreus Capítulo 12 Ele diz assim Não 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 despreze A dispunha de Deus Quando Deus Começa a dar A cachuleta É sim senhor Sim senhor Sim senhor Sim senhor Você já diz Porque se você não Se você não atender A cachuleta Vem o tapa Se não atender O tapa Vai a sua cabeça Entendeu Por isso que Paulo diz Em primeiro Coríntios Capítulo 11 Ele diz Se nós Nos auto julgássemos Na hora que Deus Dá aquela primeira Quando o Espírito Santo Fala Nananananananana Você já atende Você não leva a sua Agora se você não atende Você leva a sua Por quê? Porque Deus vai te botar Se você tem Cristo No seu coração Deus vai te botar No eixo De um jeito ou outro Nem que você seja Todo aleijado Eu tenho um amigo Que não ouviu A voz do senhor Não ouviu a voz do senhor Não ouviu a voz do senhor Rejeitou a voz do senhor E Deus deixou ele Três anos Para se arrepender Um cara consagrado Ao senhor Que começou a ganhar dinheiro E tirou o foco de Deus Começou a pensar Só em dinheiro Aqui um pouco Nem igreja Ele não assistia mais Só Ele tinha tanta coisa Tanta coisa Ele hoje É um evangelista De Deus Essa perna Não é mais dele É só borracha Deus quebrou ele Em cento e cinquenta e três pedaços Cento e cinquenta e três pedaços Mas hoje ele serve a Deus Sabe por quê? Porque o seu destino Você foi predestinado A todos quantos Ele chamou Predestinou Para ser conformado A imagem de Jesus Onde é que diz isso? Romanos Capítulo 8 Verso 29 Então você está Você já está Você tem DNA De Jesus Então nosso segundo Elemento É santidade Deus quer que você lute Por essa santidade E quando você erra Deus tem nos dado Um instrumento Para limpar a barra Chamado Pedir perdão Confessar o nosso pecado Pedir perdão Um dos outros Pedir perdão de Deus Para você limpar De novo a barra Para corrigir de novo O seu DNA E não ficar Maguado Chateado Com o espírito Vingativo Com o espírito De ressentimento Porque isso te destrói Por que que destrói? Porque começa a mudar Seu DNA Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 É sobre esse assunto Então não despreze Atenda Eu aprendi Quando eram Meus pais Meus pais Não Não tinham ainda A lei do Lula E da Xuxa E da princesa E da rainha Da Dinamarca Que veio se meter Aqui no nosso negócio Passaram aquele Da lei Antipalmada E antibiliscão Não Lei mais lesa Contra a palavra De Deus E espero que nenhum Pai siga aquela Lei idiota Não E que os que fizeram Aquilo vão presos Tudinho Não Que apanhem Com as palmadas Acho que faltou palmada Naquela turma ali É Mas meu pai Não tinha essa lei Não E eu descobri Uma coisa muito rápida Quando começava A surra Quanto mais rápido Você se arrependia Menos se arrependia Eu via Eu via Eu via Um colega meu Que ele Não E apanhava E apanhava E apanhava O bicho é idiota Eu digo O bicho é idiota É idiota Rapaz Te arrependa Te arrependa Te arrependa Tras suas maus obras Eu já estava De saco e cinza Na hora Quando eu via o cinturão Eu já estava arrependido Eu já estava Né Já estava Por que endureceu o coração O pescoço A Bíblia diz Contra Deus Então Deus quer a santidade Arrependa Ajeite as coisas Porque você é filho Você vai apanhar Hebreus capítulo 12 Te garante isso aí Você vai apanhar Aí ele disse Se você Anda errado E não apanha Você tem que se preocupar Porque você vai para o inferno É Você não é filho Terceiro elemento Do nosso DNA Como igreja Muita palavra Fidelidade A palavra Deus nos deu Essas sagradas escrituras E não deixou mudar Nada Muitos Estudiosos Quiseram dizer Na sua ignorância Ah mas nas traduções Essas coisas mudaram Exatamente Exatamente Santifica o meu povo Santifica os meus filhos Na verdade Tua palavra É a palavra é a verdade Esta é a palavra que transforma Nossas vidas É o leite Em tudo que você fizer Isso é o crescimento Isso é o crescimento Isso aqui é a expansão Qualquer outra palavra Qualquer outra palavra Qualquer outra igreja do Brasil Deus nos mostrou E muitos atrás Nós damos ênfase E algumas igrejas Começaram realmente A fazer isso também Em suas igrejas Graças a Deus Porque sem palavra Um grande estudioso Das igrejas brasileiras Das igrejas grandes Do Brasil Disse Pastor Davi Você tem que falar Sobre isso Ele tem aberto A oportunidade Para eu falar Em várias ocasiões Para pastores De igrejas grandes Porque eles São grandes em número Mas o conhecimento Da palavra São assim Rasinhos E se não souberem A palavra de Deus Como vão viver Essa palavra de Deus E não sabem A palavra de Deus Porque Não dedicam Tempo ao estudo Por isso Que nós não pedimos Desculpa Você vem para cá Nós queremos Que você estude Todo domingo Duas horas Seja criança Seja adulto No CENIB Para todo mundo Com mais de 15 anos Nos TEAMS Para aquela turma De 12 a 14 No KIDS Para aquela turma Mais nova No BABY Para aqueles que Não sabem nem falar ainda É Nós queremos começar A saturar a sua vida Com essa palavra de Deus Porque é a palavra de Deus Que santifica É ela que muda Nossa vida Nós queremos Que cada pessoa Que vem aqui Passe todo dia Um tempinho Na palavra de Deus Nem que seja 15 minutos Por dia Memorizando As crianças Fazendo suas tarefas Memorizando versículos Por quê? Porque nós sabemos Esse é o diferencial Essa é a diferença Da tua sorte E tudo quanto fizer Prosperará Nós vamos chegar Nessa mensagem ainda De novo Vamos terminar Aquela mensagem Não esqueci não Eu abri só Esse parêntese aqui Para o aniversário Da igreja E tudo quanto fizer Prosperará Tudo que essa igreja Fizer Vai prosperar Contanto que O povo Esteja O quê? Na palavra Por isso nós fazemos O festival da palavra Todo ano Para a gente não Enferrujar Para a gente não deixar A palavra É essencial Ao nosso DNA Quarto elemento Do nosso DNA É muito amor Muito amor João capítulo 13 Em João capítulo 13 Verso 34 Jesus disse Novo mandamento Vou dar para vocês Agora vocês Não vão ter mais O mandamento De Moisés A minha igreja Vai ter um novo Mandamento Agora um novo Concerto No meu sangue Eu sou o cordeiro Não mais Aquelas cerimônias Do tempo de Moisés E Ele diz Novo mandamento Eu dou para vocês Que vocês amem Uns aos outros Assim como eu Amei vocês Vocês vão amar Uns aos outros E no verso 35 Ele diz E todos O mundo Todo mundo Saberá Que vocês São meus discípulos Se vocês Amarem Uns aos outros Deus diz Que amor Tem que ser Centro Do DNA De uma igreja De uma igreja Que vai continuar Sendo a igreja Que Deus quer Que ela seja O amor Tem que ser Central Tem que ser Foco O amor No verso 35 Ele diz assim É isso que vai Chamar outras pessoas Para a igreja E todos saberão Que vocês São meus discípulos Por quê? Porque vocês Amam uns Aos outros No salmo 133 Falando ainda Disso Deus diz assim E quando os irmãos Vivem nessa união Porque eles se amam Eles se cuidam Quando os irmãos Vivem nessa união Ali vai ter bênção Sabe por que Que essa igreja É abençoada? Sabe por que Que sua vida É abençoada? Porque existe união Ali haverá A bênção do Senhor E ali haverá A salvação Sabe por que Que tantas pessoas Aceitam Cristo Todo ano Através do ministério Essa igreja? Porque Nós somos unidos Uma igreja De quase Dois mil membros E nós não temos Essas 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 rixas Essas Essas rachas Como a gente vê Em tantas igrejas Não existe lugar Para isso No DNA Da igreja de Deus Não E por isso Que as fofocas Tem que ser apagadas Os membros Tem que ser disciplinados Você não pode ter Aquelas vozes Que começam a dividir A Bíblia diz Que Satanás É o pai Da divisão E nós não podemos Permitir Por isso Que a gente Dá um basta Quando começa Fuxico Nós fazemos O que Deus diz Alguém Alguém falou Alguma coisa Você vai lá E confronta aquela pessoa Se ele não quiser Te ouvir Você leva dois irmãos E confronta E se ele ainda não quiser Te ouvir Aí vai para a igreja E vai ser Excluído Vai ser tirado Da comunhão Da igreja Por que? Porque Deus quer que os irmãos Se amem E como Nessa época de pandemia Nós tivemos a oportunidade De ver Pessoas Pessoas realmente Dedicando suas vidas Uns aos outros Continua aliás Em cada vez Que a gente ouve De um caso De muitas outras doenças Como eu fico feliz Às vezes eu vou fazer Uma visita Fiz uma visita Recente E eu constatei Que inúmeros irmãos Estão cuidando ali Daquela pessoa doente Daquela família Que sofre Tanto com aquela doença Daquela nossa irmã Estão ali Estão ali ajudando Estão ali Ajudando financeiramente Estão ajudando Com Cuidar daquela pessoa Para poder dar uma Folga para a família Estão ali Fazendo o que Deus Manda Jesus diz Aquilo que você fizer Para um desses pequenininhos Você está fazendo Para mim Estão amando a Jesus Amando seus irmãos No livro de João Capítulo Primeiro João Primeiro João 4.12 A Bíblia diz que Ninguém jamais viu Deus Porque Deus é Espírito Mas se amarmos Os outros Olha só Mas Mas Adversativa Conjunção adversativa Agora vai ser visto Agora como é que as pessoas Vão ver Deus Se amarmos Se amarmos uns aos outros Deus se torna visível As pessoas vão saber Que existe Deus Nós queremos que as pessoas Vejam Deus Aqui na nossa igreja E quando eu digo igreja Não é aqui o templo Quando eu digo igreja É na sua vida Na minha vida Nossa interação No dia a dia Que as pessoas vejam Essa pessoa diferente Esse pessoal se ama Nós queremos isso O imperador Juliano No início da igreja No segundo século Da igreja Ele disse Certa vez Para os seus líderes Ele disse Ele disse Esses crentes Que a gente persegue E mata E queima E tenta destruir Mesmo assim Eles amam Eles amam uns aos outros Eles cuidam dos seus irmãos E as vezes ainda cuidam melhor Dos nossos romanos Do que nós mesmo Do governo Ficou notório O amor Do povo de Deus Isso é uma da marca Desde o início Jesus disse O meu povo vai amar Ele disse Se o meu povo não Se você não ama o seu irmão Você não é meu É uma marca fundamental Do filho de Deus E amar significa perdoar Amar significa suportar Leia 1 Coríntios 13 O que que o amor Amor É dar a sua vida Pelo seu irmão 1 João 3 16 1 João 3 16 Amar Dar a sua vida Ajudando Edificando O quinto O quinto elemento Do nosso DNA É Excelência Nós queremos fazer O nosso melhor Nós temos até Uma música Que a gente canta Faça o melhor Faça o melhor Não tem essa música Conhece essa música Senão vamos começar De novo É uma música Marca aqui da igreja Por quê? Porque isso é uma das marcas Do nosso DNA Vamos fazer o nosso melhor Tito capítulo 2 Verso 10 Diz em tudo Procuramos A brilhantar Polir Deixar bonito Fazer brilhar O que nós fazemos Por quê? Porque O que nós fazemos Reflete Quem é o nosso Deus O como nós fazemos Nossa igreja Como nós organizamos Como nós limpamos É isso que as pessoas veem Isso reflete Isso tem que ser Uma das nossas marcas Do DNA Por isso Que nós Nós somos um povo De Nós queremos fazer O nosso melhor Em tudo que fizermos Nós queremos ser Um povo organizado Nós queremos ser Um povo limpo Nós queremos ser Um povo ordenado Por isso que a cada ano A gente trabalha Com as famílias Para eles aprenderem A cuidar dos seus filhos No culto Para os seus cultos A aprenderem Como é que você vai ensinar Para os filhos Se os filhos São tudo tirados Fora do culto É a criança Vendo aí Como é que os outros Se comportam Depois como é que O adolescente A criança comporta Depois o adolescente Depois o jovem Os adultos É aí que ele aprende A criança aprende Por imitação E por isso Que nós Nós queremos Que as crianças Estejam aqui Dentro do nosso auditório Junto com a família Porque nós entendemos Que eles estão Aprendendo Estão aprendendo A ter ordem A ter decência A reverenciar O nosso Grande Deus Maravilhoso Então nós Nós fazemos O nosso melhor Para mim Foi um motivo De grande orgulho No Senhor Quando a equipe Que foi formar As Olimpíadas Aquela parte Que aconteceu Aqui em Manaus Vieram procurar A gente Para saber Como é que a gente Organizou O povo O povo Para serem Tão organizados Tão ordenados E ao mesmo tempo Alegres E tudo voluntário Ninguém recebendo Nada por isso Isso me diz Que nós estávamos Cumprindo Esse versículo De Tito Capítulo 2 Verso 10 E que nós Precisamos continuar Isso Porque nisto Nós representamos Bem o nosso Deus E chamamos Chamativos Isso é uma isca Isso chama as pessoas Para o reino de Deus Que é o nosso objetivo Que as pessoas Conheçam Jesus Tudo para a glória De Deus O nosso sexto Ponto de DNA Dentro do nosso Do nosso Alvo De alcançar Novas pessoas Para a igreja Ser edificada E crescer Nós queremos Usar de Metodologias Relevantes A essência Da igreja É uma só O evangelho É um só Não tem como Você mexer No evangelho Para ser mais simpático Com o pecador O evangelho É esse Que as pessoas São pecadoras E por causa Do pecado original Você nasce pecador E se você não fizer nada Você vai para o inferno Você nasce Você vive Os seus dias aqui E depois você vai Para o abandono De Deus Segundo Tessalonicenses Capítulo 1 Verso 9 O lugar Onde não existe Deus Não existe A sua glória Não existe Seu poder Não existe Sua criação Nada Um grande buraco Negro Chamado O lago De fogo Para todos Sempre afastados De Deus Desconectados Da vida Se você não Fizer nada É lá Que você termina Mas Deus Na sua Abundante misericórdia Graça Ele veio E deu um jeito Nisso daí E é por isso Que Jesus veio E sendo perfeito Sendo Deus Se tornou homem Morreu na cruz O calvário Para poder pagar O nosso O nosso inferno O nosso lago De fogo O Deus infinito Fez isso por nós Recitou o terceiro dia Mostrando Que estava pago Mas ele continua A não forçar ninguém Você tem que querer isso Você tem que Ao ouvir o Espírito Dizer assim Eu quero isso O primeiro casal Disse Não queremos Você tem que dizer O oposto Você tem que dizer Eu quero isso Na minha vida Eu quero Deus Na minha vida Eu quero que seja Meu pai Meu senhor Esse é o nosso trabalho De evangelizar De evangelizar Mas Essa é a mensagem Que Jesus vai voltar E ele vai Vai reinar nessa terra Ele vai reformar essa terra E nós vamos ter acesso ao céu Também A nova terra Novo céu E viver para todos Sempre com ele Com um novo corpo Que não Que não Que não tem varizes Que não tem câncer Que não tem doença Que não tem estrias Que não tem celulite Que não cai o cabelo Que não nasce cabelo Onde não devia E tudo isso Mas veja só Essa é a mensagem Isso não se pode mudar Mas o como nós pregamos Essa mensagem Vai mudar De cultura para cultura De época para época Agora durante a pandemia Adivinha Nós não estávamos Mais pregando daqui Para as pessoas assistirem Era proibido Não podiam E nós usamos A instrumentalidade Da internet Fizemos coisas diferentes Ensinamos a palavra de Deus Para as crianças De uma forma diferente Usamos uma nova metodologia Que não era usado antes Nós usamos a cultura Onde estamos Para alcançar As pessoas daquela cultura Contanto que não seja Pecado Porque toda cultura Tem certas coisas Que são pecados E essas coisas Não se podem usar Mas das outras coisas A Bíblia diz Nós temos liberdade Até sobre os dias Que celebramos Ou não celebramos E as coisas mudam As coisas mudam De uma época Para outra E nós queremos Sempre estar No fio Das novas Transformações Para nós alcançarmos O maior número Possível Nós queremos Usar metodologias Relevantes A nossa cultura Para alcançarmos Paulo 1 Coríntios Capítulo 9 1 Coríntios 9 Versos 19 a 23 1 Coríntios 9 19 a 23 Ele diz assim Para os judeus Eu me fiz judeu Para os gentios Eu me fiz gentios Ou para aqueles Ou para aqueles Que não tem a lei Eu me fiz Como aqueles Que não tem lei Eu Para os pobres Eu me fiz pobre Paulo sabia Ele era versátil Ele era flexível Ele sabia Falar com o rico Com o rei Ele sabia Falar com o pobre Miserável Ele sabia Falar com o judeu Ele sabia Falar com o grego Com o romano E Deus quer Que a sua igreja Tenha esse DNA É por isso Que Nós entendemos Que Deus tem feito Igreja de todo tipo Para alcançar diferentes tipos de pessoas Tem igrejas que alcançam mais a elite Tem igrejas que Que alcançam mais os pobres E Deus tem nos dado Essa liberdade De usar Essa cultura Para alcançarmos a cultura As pessoas dentro dessa cultura E nós vamos continuar Até Jesus voltar A usar Usar muitos métodos diferentes Nós usamos músicas Nos hospitais Para alcançar Evangelizar aquelas pessoas Que estão Estão enfermas Nós temos Nos ministérios de artes Que nós Chamamos a atenção Da cidade Ela vem e ouve o evangelho Nós temos O evangelismo pessoal Nós temos o evangelho Que busca pessoas Nas escolas E nós usamos Dos mais diversos Nós usamos Desde fantoches Às danças Às músicas Para alcançar Então faz parte Do nosso DNA Eu acredito Que isso aqui Ainda faz parte Daqueles 99% Do DNA Que toda igreja Deveria ter A igreja Precisa olhar A sua cultura E ver Como é que ela consegue A semente É uma só A palavra de Deus É uma só Isso aí você não pode mexer Mas a forma De você colocar ali No ouvido do povo Isso pode variar Uma época Só se usava a rádio Por quê? Porque não tinha TV Mas depois Veio a época da TV Depois veio a época Da internet E nós precisamos Sempre estar pedindo De Deus Nós estamos Agora mesmo Se você quiser orar Nós estamos Desenvolvendo Uma nova igreja Batista virtual De pessoas Que Que não vem Para um lugar central Mas eles precisam Precisam de um pastor Precisam ser arrebanhados Precisam estar em grupos Eles precisam estar aqui Se puderem Mas tem uns Que não podem Tem lugares no mundo Inclusive Que tem pessoas Que se converteram Não tem outros Mas um dia Nós queremos Que eles tenham um grupo Onde eles presencialmente Possam também Seguir Jesus E encorajar uns aos outros E por isso Nós estamos desenvolvendo Uma igreja virtual E no início do ano que vem Nós vamos estar procurando Pessoas que queiram ser Discipuladores Que ser líder de grupo De gerar Desses grupos virtuais Pessoas que tem experiência E que Deus tem dado A tarimba O jeito de fazer isso Pela internet No zoom Finalmente Dentro do nosso DNA Nós entendemos Que o trabalho É de todos Deus não fez A sua igreja Para ser Conduzido Por Meia dúzia De pastores Isso é um erro Que nós temos Que ter muito cuidado Conforme Deus Abençoa Veja só Tem certas coisas Meio estranhas A Bíblia diz A pensar mais do dinheiro Do que Deus Daqui um pouco Aonde estiver O seu coração Onde você estiver O seu foco É ali que você vai Você vai andar Para aquele lado E daqui um pouco Estão servindo E esquecendo-se de Deus Deus começa a abençoar A sua empresa Daqui um pouco Você só pensa Empresa 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 Você investe Todo o seu tempo Sobre o seu pensamento Seu raciocínio Tudo Toda a sua criatividade Na empresa E o seu ministério Lá da igreja Vai embora Desaparece Você sai Não Não Então isso aí É um desafio Porque Deus abençoa E nós temos que ter o cuidado De sempre A nossa benção Principalmente quando é financeira De dela ser Dela ser regida Rigorosamente Pelo nosso DNA De saber que Deus tem que ser O centro de nossa vida Nunca A benção de Deus A Bíblia diz Que Deus fez a criação E o homem Adorou a criatura Em vez do Criador Nós temos que ter um cuidado Disso Essa parte Que é um pouco normal Do pecador Que nasce Esse pecado De ele adorar O criado Em vez do Criador Disso não fazer parte Da nossa vida Então veja só O trabalho É de todos Filipenses capítulo 4 Verso 12 Aí no 11 Ele diz assim Deus deu Deus deu Jesus deu A igreja Os apóstolos Para escrever a Bíblia Os profetas Durante aquele período De transição Pastores e professores Para prepararem Todos os santos Da igreja Para o ministério O trabalho Tem que ser feito Por todo mundo E Conforme Nós formos Prosperando A tendência E a gente já vê Isso nos países Do primeiro mundo Que são ricos O que aconteceu Na igreja O povo Deixou de fazer A obra da igreja E passaram A pagar pastores E profissionais Tem igrejas Onde todos os músicos São pagos São profissionais Pagos Tem uns Tem igrejas Que contratam Até pessoas Que Que nem Nem são crentes Tem igrejas Que contratam A orquestra Da cidade Para tocar Nos seus cultos Por que? Porque eles querem Qualidade Não O que Deus quer É espiritualidade Sim Ele quer qualidade Mas acima disso É espiritualidade Deus não quer Talento Sem caráter O trabalho De Deus É pelo Espírito De Deus Não é pela força E o talento humano Então há essa tendência Você quer Abrir uma nova divisão Então se contrata Um outro professor Um outro pastor Está tendo uma dificuldade Da igreja Se contrata Outro pastor E as vezes a igreja Uma igreja pequena De 400 membros Tem mais pastores Do que nós temos Aqui na nossa igreja Porque nós entendemos Que o trabalho É de todo mundo E nós somos muito soltos Com essa palavra pastor Todo líder Na verdade Todo líder Diz É um tipo de pastor Por que? Porque o trabalho É de todo mundo O trabalho É de todo mundo Se você não estiver Trabalhando Aqui na igreja Primeiro eu digo Para você Você não é bem membro Você é um membro Assim meio Capenga Você precisa ter um lugar Para trabalhar Todo mundo Precisa trabalhar Porque aonde estiver O seu investimento Ali estará O seu tesouro Deus quer que todo mundo Trabalhe O ministério É de todos Por isso Eu acho que não existe Uma época Tão bonita Quanto o sonho de Natal Onde você tem 3 mil pessoas Trabalhando aqui Por dia Para fazer acontecer Todo o tempo Todo mundo Trabalhando Fazendo a sua parte Tem pessoas Que não saem De dentro do banheiro Todo o tempo Deixando limpinho Fazendo o nosso trabalho Todos juntos Todos juntos Porque é assim Que Jesus Que Jesus quer que seja Seja feito Alguns no ensino Alguns no evangelismo Alguns nos cuidados Com as pessoas Alguns nas visitas Alguns no mutirão Na parte física Hebreus capítulo 6 O escritor diz assim Deus nos dá um recado Porque eu não quero Que vocês sejam Preguiçosos Na sua fé A sua fé Precisa ser Uma fé ativa Sempre Procurando alcançar Outras pessoas Que se não for Feito uma diferença Uma mudança Irão Para o lago de fogo Essa é a nossa Missão Esse é o nosso DNA Prioridade número 1 Amar a Deus De todo coração Toda alma Toda força Segundo Santidade Terceiro Muita palavra Quarto Muito amor Quinto Fazer sempre o nosso melhor Excelência Sexto Metodologia relevante Na entrega da palavra E do ensino E sétimo O trabalho É de todos Nesse momento Que nós celebramos Esses 60 anos Os pastores Que lideram Diferentes departamentos Preparamos 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 Para você Uma benção Uma benção Baseada Na benção De Arão Para o povo de Israel E Deus disse Se você abençoar Se você abençoar Com essa benção O meu povo Será abençoado E hoje nós queremos Abençoar você Com uma benção Especial Cantada Eu vou chamar Os pastores Agora para cantarmos Essa música Para você Que faz parte Dessa história Ah perdão 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 Antes disso Esqueci uma parte Importante Obrigado Por isso que a gente tem que ter Isso aqui é o meu pastor Da memória Eu esqueci uma parte Importante Antes disso aí Nós vamos ficar de pé Toda a igreja Vai ficar em pé E nós temos um compromisso Nós vamos renovar O nosso compromisso Com Deus Com meu irmão E um compromisso Com as pessoas Que ainda não são daqui Mas precisam ser Talvez até você Que assiste Na internet Você mora aqui em Manaus Você precisa fazer parte Aqui da gente Venha Chega aqui Pergunte Nós vamos mostrar Como é que você pode fazer parte Dessa igreja maravilhosa Que procura Procura Não somos perfeitos Mas procuramos ser perfeitos Nós procuramos servir a Deus E eu tenho um compromisso Que eu queria que você lesse Primeira Nossa primeira parte É parar com Deus Firmar mais uma vez Nosso compromisso Deve ser A nossa paixão Número um Vamos lá Toda a igreja Lendo comigo Tu és Nosso Criador Salvador E Senhor Queremos te adorar Amar e oferecer Nós esforçamos Para vivermos Santidade Porque Santo É o Espírito Que nos deixa Para a vida eterna Em Cristo Jesus Queremos ser Para ti O melhor Corpo possível A menina Dos teus olhos A tua igreja Agora Compromisso Compromisso Um para os outros Você vira o corpo Um pouco para o outro Mas fica olhando aqui Olhando aqui Para poder ler direito Tá bom? Mas vire o seu corpo aí Para o seu irmão Leia comigo Compromisso com o meu irmão Com a minha família Quero te amar Quero te ajudando Te ajudando Encorajando E te exortando Falando sempre a verdade Ainda que doa Alegrando-me nas tuas vitórias Chorando nas tuas tribulações Mas sempre Orando e torcendo Por você Para chegar bem Ao dia final E agora Nosso compromisso Para aqueles que deveriam Ser daqui E vão ser daqui Pela graça de Deus Falar a verdade Em amor Não queremos Seu dinheiro Sim Você A nossa família De graça Recebemos E de graça Damos Se você Está buscando Conhecer a Deus Seja bem-vindo Podemos E queremos Te ajudar Seja bem-vindo Que Deus lhe abençoe E agora Nós vamos cantar A nossa Bênção A nossa bênção Para essa amada Igreja Obrigada Obrigada Mãe A nossa bênção É A nossa bênção Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Amém 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 É por Ti Feliz 60 anos de Nova Igreja Batista Amém E agora, nós vamos comer bolo, não é verdade? Gente, muito obrigado a todos que trouxeram Nós temos bolo nas quatro portas de trás de você E nas duas portas aqui de emergência Tá bom? Você pode pegar um bolo, um refrigerante Aí depois você vê se teve o repete, né? Vai ser liberado o repete Tá bom? Mas vamos comer bolo E feliz 60 anos de Nova Igreja Batista Amém 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 Amém.